Fala rapaziadinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bora pra mais uma partida de Free Fire, acompanha aí, vamo que vamo hein, que é baile E bora que bora hein, trapinha, e foi-te, vamo ver aqui essa partida, eita, tem gente aqui Ih, já prepara a arma aí, véi Ai, lascou Onde é que o cara tá? Ele tá com skin de bot, mas é bom Eu não vi ele ainda Ele tá ali ó, ele mateu ali ó Embaixo não Cai? Ele aí Toma boi Hehehe Ai meu deus Sai meu lafi, vai ser lindo Não me plancha Tô sabendo Tô sabendo Tô sabendo Tô indo lá, tô indo lá Tô indo lá Tô indo lá Tô indo lá Porra Pensei que era bot, mas não era não Duas killzinha pro pai, vamo que vamo hein, tropa Começamos bem de novo hein, hehehe Hehehe Ai calicas, vamos salvar o mano ali agora Onde é que a... Onde é que a lojinha, véi? Aqui, aqui, aqui Tá salvo, tamo junto Eu tô com a chave do barracão aqui já hein Ei, cadê o rosa ali mano? Eu não sei Eu não sei Eu vou cair sem arma, véi O cara conseguiu matar eu ainda Cê tá doido Se eu tivesse com arma, eu matava ele aqui Duas killzinha, coisa boa, véi E pelo jeito vai sair mais ou menos Vai 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 E daí Peraí, se eu morrer toda hora eu não vou Oh, deixa esse cara pra mim Ele Já dei por ele Quer matar? 3 killzinha 3 killzinha Bora que bora Cê é louco Oh rapaziada, oh rapaziada Desculpa aí mano, é que eu tive que sair aqui Não, dá nada pô Eu também saí Meu Deus, meu time tá a ficar Hehehe Já te salvei ali umas duas vezes, ô rosa Opa O cara encende na casa Noi, budijão Deixa eu tentar fazer isso aqui, ô Viu pra mim Pegar o dodo, tá sendo pra mim Viu pra mim o bobo Viu pra mim o bobo Cadê o ovo Cadê o carro? Ai, tomei. Ai, toma, filhote. Sai fora, rapariga. Meu, quase morri, cara. Ai, tem gente aqui. Alguém me ajuda? Matei mais um. Toma, bebê. Ai, caraca. Vem de peitão, não, rapariga. Cinco kills já, papai. Bora, 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 bora. Como que eu quero mestre com três estrelas, véi? Como que você pegou mestre tão rápido? Cara, jogando duo com os caras, esquadrão, sempre se ajudando, tá ligado? Tipo isso. Ah, você jogou muito squad? Joguei muito squad. Oxe, que isso, véi? Um cara errada, errada, errada. Não, não, não. Aonde, aonde? Eu fui atirar em um e eu não vi que tinha dois. Eu derrouvei um, só que o outro me matou. Porque eu não vi que tinha dois. Ele tá lá atrás do gelo, né? Valeu, mano. Rapaziada, eu vou pegando posicionamento aqui na frente. Só com seis meses mortos só, tá? Só passou a onda. Fazer o seguinte, eu vou pegar posicionamento aqui. Tem cara em cima da escola. Ah, se ela for pular. Tem que cuidar, cuida aí. Morreu agora, lascou. Tem uma guria em cima da escola. Ela tá me marcando aqui. Escola, peraí. Capotei ela. Deitou? Aham. Ela tá mostrando só dois na cara. Boa. Ah, velho, que mentira. Nossa, tinha embaixo. Eu dei dois capos nesse cara aqui, velho. Eu tô meio longe, cara. Ah, velho, dei dois capos no cara. Olha lá, o cara lá. Cuida, cuida, cuida. Aí tem muita gente, ô Rosa. Ah, não. É aí que a gente morreu. Tenta, é, tenta lutear aí. Vai de boa, mano. Ai, caraca. Vai que é boteco, vai que é boteco. Mata. Boa, boa. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. A guria, ela tava de Thompson, então eu vou tentar pegar as balas dela. Mas daqui era um boteco que tinha bastante loot. Pois é. Tá no lucro, hein? Pera que ele não tinha ficha, né? Não. Apaziada, vou tentar dar buia em cima da escola. Ai, ai, ai. Que escola. Vai no coração, vai no coração lá, no outro lado. Aí. Salva a tropa inteira. O ruim é que chama a atenção, né? Mas tem chance. Mano, o que isso é essa? Eu não vou ir de carro porque vai fazer muito barulho. Vai lá, tal, tal. Eu confio, hein? Deixa o like nele, tropa. Like, like, like. Eu tô pertinho. Eu tô pertinho de dois mil likes. Então, vambora. Deixa eu pegar só esses municípios aqui que eu tô com pouco. Isso é só pra quem não tem que me ver esse milhão. Eu confio. Eu confio. Só pra quem não tem serviço. Ih, vai dar boa, vai dar boa, hein? Eu quero que venha. Ah, é, véi. Não queira. Eu vou pegar aquele barracão ali, cara, que tá aberto. Às vezes tem arma boa ali. Isso, rapaziada. Tamo junto. Boa, tamo junto. Confio, confio, confio. Eu não confio, mas vamos tentar. Tô indo aí, tô indo aí. Mas tu caiu, tá sem arma? Sério? Nossa, tomei dano, tomei dano. Aí, peguei a arma já, peguei a arma ali. Dentro do barracão, dentro do barracão. Fica aqui, não sai. Não sai, não sai. Ninguém sai. Não sai, sério. É dois, não tá despertando. Ai, ai, estão vindo. Lascou, rapaziada. Nossa, o cara tá de bait. Tá nas costas. Deu ruim. Deu ruim. Demais. Ah, véi. Estava mirando, estava mirando já. Cara, sai daí, véi. Na moral. Ele estava mirando já. Não tinha o que fazer. Para de tirar no cara. Você só vai morrer. Deu boa, deu boa, rapaziada. O cara... Ele matou 12, mano. Cê é louco, troca. Oh, peguei. Peguei Dima, peguei Dima. Aê, ganhei 25 pontos. Mais que antes, véi. É isso aí, galera. Se você gostou, deixa o seu like aí. Deixa nos comentários o que você achou. Lembrando, pra você que quer ter um canal de muito sucesso no YouTube, clique na descrição. Valeu, falou. Tchau, tchau, tchau.